Você já se perguntou como surgiu a pamonha? A história é bem interessante. A pamonha foi trazida pelos africanos. Este prato delicioso. Primeiro ralo milho que forma um caldo grosso. Como nada se perde e tudo se transforma, a pamonha é servida na própria palha do milho, de que é feita em forma de saquinhos. A pamonha realmente é um dos quitutes mais conhecidos por todo o Brasil. Principalmente em toda a região nordeste. E nos estados de Minas Gerais, Goiás e em São Paulo. Mas é o Mato Grosso que se destaca. A maior pamonha do Brasil tinha 860 quilos. Foi feita no 5º Festival da Pamonha, realizado em março de 2011. Na comunidade de Caramujo, distrito de Cássio, a oeste de Mato Grosso. Aqui em Confresa, o Sr. José Humberto convidou a comunidade em sua casa para fazer a segunda pamonhada. E as pessoas compareceram. Mas antes, serviu um delicioso café da manhã. Tinha até milho cozido. Depois, quebraram o milho, limparam, ralaram e prepararam a massa. Logo após, fizeram os saquinhos e colocaram para cozinhar. Fizeram um cural, fizeram vários tipos de pamonhas. Para a dona da casa, superou todas as expectativas e fala de passar a faixa. O ano passado, nós fizemos, nós realizamos essa pamonhada. E esse ano foi com muita expectativa. Várias pessoas vêm, contribuíram e participaram do evento. Nós estávamos brincando aqui. Para quem que nós iríamos passar a faixa? Passar a faixa? Para quem que a gente iria passar a faixa? Porque é uma coisa que a gente inicia e a gente sabe. Esse ano, por exemplo, nós temos o senhor Ademar, que é da panificadora aqui. Que ele plantou os dois lotes também ali. E que disse, não, vocês precisando do milho, vai pegar, vai buscar. E nós vamos fazer tudo junto. Então, isso vai crescendo, né? Vai sendo uma coisa que a gente vai ganhando espaço na sociedade. Algumas pessoas participaram pela primeira vez. Ano passado não foi possível vir, mas, nossa, estou aqui desde manhã. Participei do café da manhã com muito milho já e ajudando, fazendo as pamonhas. Foi uma experiência muito boa. E como a Rosirene disse, a gente tem que manter a cultura, né? E a pamonhada é uma cultura milenar. Então, a gente tem que preservar isso. Mais de 300 pessoas passaram durante o dia aqui na Casa José Humberto, entre crianças e adultos. Muitos vieram participar para ajudar a fazer as pamonhas. Outros vieram para se feliciar, comer muitas pamonhas, confraternizar com a família. Para a professora Maria Diniz, que participa pela segunda vez, valeu a pena. Valeu a pena porque há uma interação. Então, aqui a gente se une e o José Humberto, que é o proprietário da residência, ele e a Rosirene, eles, assim, eles demonstram uma forma de como aproveitar os lotes vagos. Porque você vê o lote dele aí, né? Ele está aproveitando, plantando e colhendo e mostrando para as pessoas que esses lotes vagos, se todo mundo tivesse essa iniciativa, então ficaria bom para toda a população, para todo mundo. A segunda pamonhada foi um sucesso, com a participação da comunidade. Mas tudo isso tem um custo, que poderia ter o apoio do poder público, incentivando a comunidade a plantar, doando sementes, gradeando os terrenos. E assim, além de ter uma alimentação mais saudável, a cidade ficaria muito mais limpa. Você pensa que é só jogar o milho, aí não é. Tem todo ritual, tem que plantar, adubar, calcariar, às vezes, né? Aí precisa de incentivo, e o pessoal não sabe. Também, financeiramente, não fica muito baratinho, não. Então tem que ter ajuda, menos a semente, né? Para plantar o adubo e mais outras coisas que precisa. Legenda Adriana Zanotto